Oi amigos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, vamos ler mais um capítulo do nosso querido amigo José Carlos de Louca do livro Cura e Libertação. Vou começar com algumas palavras. Eu acredito no sol, mesmo quando ele não ilumina. Eu acredito no amor, mesmo quando eu não sinto. Eu acredito em Deus, mesmo quando permanece calado. Essas palavras estavam escritas numa parede de um sótão, utilizado por judeus que se escondiam dos nazistas. Forte, né? Eles acreditavam, mesmo ali, naquele sótão. Acreditavam, eu creio. Hoje a gente vai falar sobre o nosso jardim secreto. Vamos falar de amor. Vamos falar de como é importante a gente se amar. De como é importante a gente se dar valor. E às vezes a gente não faz isso. A gente se cobra, a gente se critica, a gente se impõe a certas metas difíceis de alcançar. Estamos sempre pensando, eu não vou conseguir, eu não mereço, eu sou incompetente. A gente precisa se amar. Primeiro o amor. Primeiro qualquer coisa. Nada. Nada vem antes do amor. Vamos nos amar? Vamos ver o que é esse jardim secreto? Vamos lá. Ame-se por ter coragem de nascer no plano físico e de empreender essa jornada tão difícil. Ame-se pela conexão que você tem com o poder do universo. Ame-se pela sua maravilhosa condição humana, pela sua vulnerabilidade, pela sua perplexidade e até pela sua ignorância. Ame-se pela criança que você é. Você está aqui, na sua inocência, para crescer e aprender. Palavras de Chate Gawam. Espero ter falado com a pronúncia certa. Vamos aprender a nos amar? Vamos crescer com o nosso amor? Vamos passar para os outros aquilo que nós somos aqui dentro para que os outros nos reconheçam? Primeiro nós, tá? Primeiro, vamos nos amar. A rocha na qual se escora todo e qualquer processo de melhoria íntima está no amor. E se estamos precisando de cura e libertação, é sinal mais do que evidente do que estamos precisando de amor. Frequentemente, observo pessoas atravessando graves crises e se tratando de uma forma tão cruel que dificilmente conseguirão encontrar uma luz no final do túnel. Elas se culpam por todos os seus fracassos. Dizem que sempre fazem tudo errado, que não deveriam ter nascido, que Deus jamais as perdoará por seus pecados, que não conseguem ser o que deveriam. Então, vocês já ouviram pessoas falando isso? Eu já. Até a gente mesmo, né? Até nós, até nós próprios falamos isso algumas vezes. Com esses sentimentos depreciativos, mergulham num tal estado de negatividade que somente conseguiram atrair para si maiores problemas e tragédias. Claro, é o que você atrai, né? Você se depreciando, você está para baixo. A energia não é legal, a energia não é boa. A sintonia com as coisas boas não vem. Então, você só atrai maiores problemas e maiores tragédias. A falta de amor por si mesmo é um dos maiores equívocos que poderemos cometer conosco. Amamos a quem admiramos e se somente temos críticas a fazer a nosso respeito, jamais iremos nos aprovar e, por conseguinte, jamais conseguiremos nos amar. Essa é a maior tragédia que poderia nos acontecer. Se você se ama, muita coisa você vai conseguir superar. O amor é acima de tudo, gente. O amor é acima de tudo. Primeiro, ame-se, para depois amar o próximo. Emocionalmente, decretamos a seguinte sentença para a nossa vida. Eu não sou boa o suficiente. A partir dessa convicção, formamos uma imagem de nós mesmos, de uma pessoa inadequada, incompetente, que jamais corresponde às expectativas, que sempre faz tudo errado e que está sempre fazendo crítica a si mesmo. Ai, nos sentindo a pior pessoa do mundo. Claro, né? Você só critica. Você não vê as virtudes em você mesmo. É preciso a gente parar, se olhar no espelho e ver o que realmente nós somos. nos dar valor. Isso é muito importante. Não preciso dizer que o que se passa no meu mundo interior é o que vai se projetar para o meu mundo exterior. É a partir dos meus pensamentos e sentimentos que eu crio a minha realidade externa. Claro, o que está aqui dentro é o que eu coloco para os outros, né? Então, se eu só coloco coisa ruim, as pessoas vão me ver como. Prestem atenção. Se dentro de mim não há luz, lá fora só poderá haver escuridão. Se não houver espaço para o amor dentro de mim, jamais o amor vai entrar em mim. Se eu me trato mal, o mundo não pode me tratar bem. Se for dura comigo, a vida não vai ser maleável para mim. Se eu não me respeito, as pessoas não me respeitarão. Se eu não achar que mereço melhor, o pior vai me acontecer. Se viver me agredindo com culpas, a violência começa a entrar na minha vida. Se eu não me aceito do jeito que eu sou, o mundo também não vai me aceitar. Se eu não me dou valor, as pessoas não me valorizam. Se eu não me amo, o mundo não pode me amar também. Olha o jogo que a gente faz com a gente mesmo. Eu não me dou valor, como que alguém vai me dar valor? Eu não me valorizo, como que alguém vai me valorizar? Eu não me amo, como o outro vai me amar? É impossível, né? Louise Rai, escritora renomada no campo da cura emocional, faz uma pequena lista de algumas das formas de não amarmos a nós mesmos. Vale a pena conferir para ver se não estamos agindo sem amor para conosco. Vamos ver? Censuramos-nos e criticamos-nos de maneira interminável. Maltratamos nosso corpo com alimentos errados, drogas e álcool. Escolhemos acreditar que não somos merecedores de amor. Temos medo de cobrar um preço razoável pelos nossos serviços. Criamos doenças e dor em nosso corpo. Adiamos fazer coisas que nos beneficiariam. Vivemos no caos e na desordem. Criamos dívidas e fardos. Atraímos amantes e parceiros que nos diminuem. Forte, né? É isso que a gente faz com a gente mesmo. É aquela coisa de se depreciar. Ah, eu não sou boa o suficiente, né? Se eu me vejo assim, como é que o outro vai me ver? O primeiro passo que devemos tomar para a cura e libertação será o de pararmos com toda a maldade que estejamos fazendo conosco para deixarmos que o amor preencha a nossa vida e faça o grande milagre que precisamos. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não estará bem com o resto do mundo. Verdadeiro! Não estou bem comigo? Como é que eu posso me relacionar com as outras pessoas? Como é que eu posso me relacionar com o mundo? Aqui dentro está tudo escuro. A escuridão está aqui. Então, como é que eu posso querer luz do lado de fora? É o primeiro passo, gente. Vou repetir. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não estará bem com o resto do mundo. Presta atenção. Então, naqueles dias que a gente acorda, como tem, claro, tem dias que você... Ah, não quero falar com ninguém, não quero ver o mundo. Como assim? Se você não quer ver o mundo, o mundo também não quer te ver. Você está se excluindo. Se você não estiver bem para enfrentar o mundo, nada vai acontecer. Concordam? Nada lhe dará certo. Nenhum emprego será bom. Nenhum relacionamento será satisfatório. Nenhuma conquista o preencherá. Absolutamente nada estará bom para você. Você acordará desmotivado, cansado e o tédio dominará as longas horas do seu dia. Você se sentirá perseguido por um forte inimigo. Quem é esse forte inimigo? Você. Você mesmo. Mas há um espaço entre nós onde tudo é belo, simples e maravilhoso. Um espaço onde a energia é exuberante, onde nossos caminhos se abrem, onde as portas se destrancam, onde a vida volta a ser feliz. Olha aí o nosso Jardim Secreto. Existe isso dentro de nós. É só a gente procurar o caminho para chegar no Jardim Secreto. É nosso, está aqui dentro. Em nosso mundo interior, há um Jardim Secreto onde nos abrigamos em paz, onde choramos sem vergonha, onde nos sentimos livres de todos os julgamentos, onde nossa criança brinca despreocupada, onde nosso amor não tem limites, onde Deus mora conosco. Esse é o nosso Jardim Secreto. Onde a gente acredita na gente mesmo, onde a gente enxerga o amor do nosso pai, onde a gente quer amar e ser amado. Primeiro precisamos amar. Provavelmente julgamos que estejamos longe desse lugar e que acessá-lo é quase impossível. Não é verdade. Eu quero lhe ajudar a retornar ao seu Jardim Secreto. José Carlos de Lucas está dizendo aqui. Sim, retornar. Porque você já esteve lá e quando foi criado por Deus. Exatamente. Quando Deus nos criou, Ele já nos colocou nesse Jardim Secreto. Ele já trouxe e colocou em nós esse pedacinho. Saímos do nosso Jardim Encantado quando nos distanciamos do amor em nós. Vou repetir. Saímos do nosso Jardim Encantado quando nos distanciamos do amor em nós. De novo. Amor. De novo. Amor. Amem-se. Vamos nos amar. Amor. O Jardim é um espaço só seu. Construído por Deus na intimidade do seu ser. É a sua essência divina. O espelho onde você reflete toda a sua potencialidade de perfeição, alegria e amor. Deus não nos fez assim? Deus nos fez alegria. Deus nos fez amor. Quando você está... Desculpem. Desculpem. Quando você está no seu Jardim Secreto, o medo não te atinge. De jeito nenhum. pois só o bem é real e verdadeiro. O medo não se aproxima pois você está seguro nas mãos de Deus. Você tem a pureza da criança pois abandonou todos os julgamentos principalmente os julgamentos que faz de si mesmo. Sem julgamento, gente. Sem julgamento. Você abandona todas as guerras e lutas porque sabe que ninguém pode lhe tirar o que por direito lhe foi dado por Deus. Acessar esse jardim não é tão difícil assim. E nem está longe de nós. Jesus nos deu a localização. Jesus disse Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aí está a localização. O reino de Deus está dentro de nós. É aí que podemos tudo. É aí que cresce o amor. É aí que somos a imagem de nosso Pai. Jesus apresentou o mapa do tesouro. Todas as riquezas que eu preciso Deus as plantou em mim. Está tudo lá. Nada nos falta. Amor Inteligência Paz Confiança Beleza Alegria E simplicidade Essas são as sete flores que Deus semeou no nosso jardim. Acessá-lo é olhar para si mesmo com a mesma admiração que você tem por alguém especial. Você não admira outras pessoas? Então admire-se. olha-se no espelho e diga eu me admiro eu me amo. O que você vê brilhar nos outros existe também em você. Aliás é isso que lhe permite admirar alguém pois só reconhecemos nos outros o que temos em nós mesmos. é o espelho é o espelho assim como a gente reconhece as falhas às vezes você vê no outro coisas que você não gosta porque porque é uma falha sua também as coisas boas também são assim eu admiro alguém porque ela tem alguma coisa que também eu tenho por isso eu admiro e por isso eu mereço ser admirada por mim mesma concordam? quando você diz que legal que aquela pessoa fez que coragem ela teve na verdade você está afirmando que em você também existe a coragem talvez uma coragem que não vem sendo trabalhada mas que inegavelmente existe plantada em seu jardim secreto é às vezes tem coisas que você acha que não tem tá lá escondidinho mas tá mas existe existe se você elogia outra pessoa por um determinado uma determinada situação uma determinada atitude pode contar que você também tem não devemos ter inveja de ninguém nem nos compararmos negativamente com quem quer que seja todos somos filhos de Deus criados com os mesmos potenciais as mesmas flores que Deus plantou nos outros plantou-os também em mim a diferença que talvez notemos é que algumas pessoas acreditam na existência do reino de Deus dentro delas e outras talvez a maioria de nós continua duvidando da sua própria grandeza interior por que duvidar? pra que duvidar? nós somos tudo e um pouco mais porque nós somos filhos dele vamos portanto acessar o nosso jardim num espaço onde você possa se acerenar por alguns minutos imaginar aliás por alguns minutos e vamos acordar todos os dias e depois nos recolher interiormente imaginar um lindo jardim secreto onde só você tem acesso e onde estão as sete flores que Deus plantou em você amor amor inteligência paz confiança beleza alegria e simplicidade veja cada uma dessas flores elas são lindas exuberantes e perfumadas e olhando nitidamente para elas diga suavemente e com toda convicção de sua alma vou ler prestem atenção é um mantra que a gente tem que fazer para nós mesmos eu sou amoroso eu sou inteligente eu sou pacífico eu sou confiante eu sou belo eu sou alegre eu sou simples olha as sete flores aí de novo eu sou amoroso eu sou inteligente eu sou pacífico eu sou confiante eu sou belo eu sou alegre eu sou simples faça isso diariamente pelo menos quando acordar e antes de dormir é torna isso um hábito para você aliás para nós né só para você para todos nós mas poderá fazer mais vezes durante o dia sobretudo quando sentirmos a negatividade nos envolver não basta repetir as afirmações sem senti-las como grandes verdades a nosso respeito a gente tem que sentir não é só repetir eu sou da boca para fora né isso não você tem que sentir a gente tem que sentir que somos realmente isso é uma verdade essa é uma grande verdade imagine-se sendo tudo aquilo que você estiver afirmando e assim fazendo você e assim fazendo você vai manifestando as virtudes naturais do seu espírito porque em essência fomos criados a imagem e semelhança de Deus e portanto em condições de expressar nossa natureza divina nas mais diversas situações da nossa vida como consta da mensagem que abre esse capítulo viemos a terra para crescer e aprender sendo flores plantadas por Deus viemos para florescer e não para sermos flores murchas e sem perfume tampouco para sermos flores artificiais e sem vida somos semelhantes nós somos imagem e semelhança do nosso pai então somos isso tudo inteligentes belos confiantes simples é isso que nós somos temos que acreditar nisso como ele diz principalmente quando pressentirmos uma negatividade como estivermos principalmente passando por uma situação difícil principalmente quando estivermos em algum ambiente que você sinta o quanto aquilo está mexendo com você o quanto você sente a negatividade negatividade no ar dizem que certa feita São Francisco de Assis teria dito a uma amendoeira irmã fale-me de Deus e a amendoeira floresceu esse episódio revela o ensinamento do alto de que todos nós nascemos para florescer para desabruxar nossos potenciais perante a vida que lindo isso né a árvore a resposta da árvore foi florescer pode ser que algumas dessas flores não estejam sendo muito bem cuidadas por você se você se sente por exemplo muito inseguro é porque não vem cultivando a flor da confiança da confiança em si mesmo e da confiança em Deus então trabalhe mais com essa flor converse mais com ela sinta toda a força que ela lhe transmite todo o vigor toda a fortaleza que vem do plantio que Deus fez em você e assim pode proceder igualmente com as demais virtudes que você não está manifestando não porque não as tem mas porque você não as cultiva diariamente é às vezes a gente tem uma flor ou outra que a gente não está sabendo cultivar e aí a gente precisa perceber né ter essa percepção para melhorar esta flor adube a terra do seu jardim saiba que é Deus quem o nutre de amor nossa fonte de amor está em Deus se sua terra estiver seca é porque não vem se abastecendo no amor de Deus talvez você esteja fugindo de Deus porque acredita que ele esteja com um caderno nas mãos com as anotações de todos os seus erros pronto para julgá-lo e condená-lo esqueça isso é a velha história do Deus punitivo né ah não ele está me observando tudo que eu faço de errado ele está anotando e depois eu vou ter que né responder vou ser punido não ele não faz isso esqueça isso Deus o ama por aquilo que você é e não por aquilo que você faz você deixaria de amar o seu filho só porque ele não fez a lição de casa ou porque ele um dia chegou embriagado em casa tenho certeza que não talvez tivesse você tivesse maior amor por ele para ajudá-lo e evitar novos problemas é aí que você vai amá-lo mais ele está com problema vamos ajudar você acha que Deus agiria diferente conosco é a mesma coisa ele é nosso pai Deus está do nosso lado afinal de contas ele é o nosso pai ele nos ama e sua missão de pai é de amar todos os filhos Deus pensa mais em nossos acertos e quanto aos nossos erros ele tem planos para nos ajudar a vencê-los faça as pazes com Deus partindo-se da premissa de que Deus nos ama somos levados a acreditar que ele nos aceita e nos aprova dentro da evolução que hoje conseguimos alcançar ele sempre vai nos aprovar ele sempre vai nos amar amanhã seremos pessoas melhores mas enquanto isso não ocorre Deus me ama e me aprova hoje e se Deus tem esse amor por mim porque eu vou tratar de uma forma tão cruel que nem mesmo meu pai me trataria vou passar a me olhar como meu pai me vê isso se Deus nos perdoa se Deus nos ama em todas as situações porque que eu vou ser má comigo mesma não faz sentido né outra coisa seja o seu melhor amigo é provável que você não dissesse ao seu melhor amigo as coisas pesadas que diz a si mesmo você se dirige a um amigo afirmando que ele é um idiota que vive fazendo as coisas erradas você diz que ele é feio gordo e desajeitado não né e porque muitas vezes você diz tudo isso a você mesmo eu fico impressionado como somos duros conosco gosto desse pensamento de Robert Holden a vida é difícil porque você é duro demais consigo mesmo ela se torna mais fácil para você e para os outros quando decide ser mais bondoso consigo é verdade quantas vezes você se autodenomina sou idiota ai meu Deus do céu nossa eu tô me olhando gordo tô feio tô feia olha esse cabelo coisa horrível nossa você se autodeprecia não pode você tem que se aceitar né eu me amo eu me amo terceiro passo elogie-se eu vim de falar elogie-se as palavras carregam um poder magnético poderoso quando nos elogiamos na verdade reforçamos energicamente os potenciais que estamos manifestando e isso nos libera uma força adicional de expansão de novas experiências de sucesso além do mais o elogio é uma vitamina emocional que nos dá muito ânimo na vida eu percebo que ficamos esperando muito o elogio dos outros porém nem sempre isso ocorrerá porque a tendência do ser humano é comumente destacar o que não está dando certo e não ao contrário exatamente a gente valoriza as coisas não tão boas a gente valoriza o erro a gente lembra as coisas boas né eu preciso me elogiar eu preciso às vezes eu faço uma coisa não pro outro notar no trabalho não pro meu chefe me elogiar mas porque eu aquilo pra mim é o que eu quero e se eu consigo parabéns parabéns pra mim eu sou ótima eu consegui então não vamos esperar do outro não é lógico que é bom com certeza é bom mas vamos nós mesmos ao terminarmos alguma sei lá algum trabalho ou não sei a gente mesmo conseguir cheguei eu fiz deu certo eu mereço aplausos eu mereço por isso não vamos ficar na dependência de um elogio de fora porque muitas vezes a própria pessoa de quem esperamos uma palavra de estímulo está na verdade é precisando ouvir um elogio da nossa parte olha só você está esperando um elogio não sei vamos ver seu pai às vezes seu pai está no momento que ele está precisando de um elogio e aí não vai vir então se você não elogiar a si mesmo como é que fica vamos cuidar da nossa nutrição emocional se vier um elogio de fora muito bom ótimo se não vier eu já escutei os meus né vamos tomar essa vitamina essa vitamina emocional nossa faz um bem nossa como faz bem outro passo pare de perder tempo com pensamentos negativos improdutivos e inúteis eu fico observando como muitas vezes eu mesmo acabei criando problemas desnecessários com meu modo de pensar e ver determinada situação deixando minha autoestima a zero é a nossa maneira muitas vezes negativa e dramática de interpretar os fatos que nos leva a nocaute damos exagerada importância a nós mesmos por isso tem toda a razão Marta Medeiros olha o que ela diz pare de fazer fantasias sentir-se perseguido neurotizar relações comprar briga por besteira maximizar pequenas chatices estender discussões buscar no passado as justificativas para ser do jeito que você é fazendo a linha sou rebelde porque o mundo me fez assim lembra dessa música eu sou rebelde porque o mundo fez assim me fez assim sem essa o mundo nem estava prestando atenção em você acorda salve-se dos seus traumas de infância isso aí gente vamos ficar procurando pelo em cabeça de ovo né vamos resolver vamos ficar neurotizando coisas que o mundo está me olhando dessa maneira é o que ela falou aqui acorda você não é o centro do mundo não tá hello faça um voto de bondade para consigo olha que lindo o objetivo é que você adote atos concretos de bondade para si mesmo e que não apenas fique teorizando sobre a importância de se amar e ao mesmo tempo continuar se tratando como a pior pior pessoa do mundo podemos fazer isso não somos pior nem somos melhor somos nós mesmos vou apresentar a lista sugerida por Robert Holden vamos lá vamos trazer isso para a vida tá serei menos autocrítico e vou comemorar mais meus sucessos yes serei mais aberto e aceitar o amor e a ajuda das outras pessoas eu preciso de ajuda vou parar de me pressionar tanto e sair mais para me divertir isso sai vai se divertir não fica se pressionando ah meu Deus eu preciso fazer isso eu tenho que fazer isso eu tenho e esquecer da vida lá fora vou gostar mais do meu verdadeiro eu vou sorrir quando me pegar comparando negativamente com os outros ó ah não que fulano melhor do que eu porque fulano sabe fazer isso eu não sei opa olha o negativo ah não aí a gente abre um sorrisão e fala não 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 que isso não sou isso não serei mais compassivo comigo mesmo quando não me sentir forte e positivo eu não tô bem hoje não tô assim né alto bom humor então vou cuidar de mim tá não vou ficar brigando comigo mesmo não vou dizer ah você tem que fazer isso levanta faz isso faz aquilo tem dias que você tem que ficar quietinho cuidando de si mesmo então vamos ser mais compassivo com a gente vamos serei gentil com a minha criança interior que às vezes sente medo do mundo é às vezes elas se escondem né a criança se esconde tá com medo e essa criança que está aqui aqui dentro aqui dentro de nós não pode morrer e não pode ficar escondida por medo tá bom vamos dar a mão pra ela agora eu acredito que você já esteja em condições de entrar no seu jardim secreto vá pra lá assim que puder há tanta coisa boa pra você fazer tantas flores a cuidar tanta paz a sentir tanto amor a dar tudo isso começando por si mesmo não demore a ir porque eu estou certo que você tem uma visita por lá quem será essa visita lá no nosso jardim secreto gente quem será é Deus nosso pai que nos aguarda faz muito tempo e está oferecendo o colo e o ombro amigo dele quer visita melhor alguém que vai carregar a gente no colo vai abraçar e vai dizer eu te amo eu te amo muito meu filho pode errar ai desculpa gente eu fiquei emocionada eu estou visualizando aqui né Deus com seu enorme amor dizendo meu filho vem pode errar eu estou aqui eu vou te amar mesmo assim com todos os seus erros então vamos para o nosso jardim secreto e vamos receber essa visita maravilhosa de Deus e vamos nos amar sempre sempre amor é tudo tá beijo para vocês e até a próxima até o nosso próximo encontro e vamos lá tchau tchau tchau